Um pai está a ser acusado de violar e enforcar a própria filha. Segundo testemunhas no local, o pai não deixava a filha sair de casa e alegam que provavelmente já a tinha abusado outras vezes. Uma barbaridade supostamente cometida pelo próprio pai. O crime aconteceu no bairro Titanic, em Luanda, na tarde do dia 31 de dezembro. A Albertina Luísa Chinhama, de 13 anos de idade, terá sido violada e morta dentro de casa. O acusado é o próprio pai da vítima. Isso deu conta como ele foi fazer o TOPS. Fizeram o TOPS, encontrar ele, o Beto, a fazer criança. Luísa, como era chamada entre os familiares, estava a viver com o pai neste anexo desde 2011, a altura em que o pai a foi buscar na província da Lunda Norte, onde vivia com a mãe. Ela não saía muito mais, visita cada família, cada do tio, da tia, não caía. Só ficava aqui. De quatro anos, porque ele trouxe dela da Lunda. Até hoje, sempre, eles dois nessa casa aqui. Vizinhos que pedem anonimato revelam que o comportamento do pai da adolescente já levantava várias suspeitas. Um dia ele falou, vai na polícia, vai lá na escola, vai chorar, quero voltar na minha mãe. Não, tia, não vou ir na polícia, meu pai anda me ameaçando faca. A notícia da morte da menor abalou os moradores do bairro Titanic. Adilson Fernandes, de 28 anos de idade, amigo do pai da Luísa, afirma ter ficado chocado. O comportamento dele, de ser um pouco agressivo e não sei o que, mas agora o ponto de matar a própria filha, e conforme ele fez aquilo, parece que ele arquitetou aquilo, porque quando ele pendura a miúda para acusar que a miúda se enforcou, aquilo é uma coisa do outro mundo, quando o próprio pai é que mata e abusa a filha, é complicado. É a justiça, nós queremos só a justiça. O governo técnico, nós vamos precisar de justiça, porque eu nunca vi um pai a fazer dessa maneira, o Beto, como ele se comportou, com essa criança, morte de criança, viu o sangue de criança, morte de criança assim no dedo, eu nunca vi. Obrigado. Obrigado.